Nasceu o ator de julho, brilha mais que no primeiro... O primeiro balizador sem batalha... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O coordenador da Poufara é um espaço que é assim, meu irmão. Por isso, o coordenador da Poufara, viu? 08 de trabalho. Bota que eu comprei com a minha companhia, ó. O tempo está assim, meu irmão. O tempo está assim, meu irmão. Come and terminamos. É difícil. Você viu? Você lembra de a água. Eu não sei, meu irmão. Você vem de a água e a água. Você vem de a água e a água. Você vai das Gleiche, meu irmão. Quando você vem de a água. Você vai te sentir muito bem. Bem, mam. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.